Bem, antes de encerrar a reunião, parece que há uma retificação a ser feita com relação ao item 6, não é isso? É, o item 6 é o resultado definitivo da revisão periódica dos contratos de concessão e transmissão. Quando nós fizemos a leitura do dispositivo, há uma necessidade de fazer um ajuste no número dos contratos. Então, eu vou ler novamente o dispositivo. Diante dos públicos, considerando que consta no processo 48.500.0672.2017, dígito 67, e 48.500.01988.2017, dígito 76, voto pela emissão da resolução homologatória na forma da minuta em anexo para fixar o reposicionamento da receita anual permitida rápida dos contratos de concessões. Aí é onde é que vem a retificação. 001 de 2007 a 012 de 2007, 01 de 2011, 008 de 2011, 010 de 2011, 012 de 2011, 014 de 2011, 017 de 2011, 022 de 2011, 001 de 2012, 019 de 2012, a vigorar a partir de 1º de julho de 2017. Então, feita aí a retificação do dispositivo do item 6, pelo relator Dr. Reif, esse sendo o último item da pauta, o de número 15, que acabamos de liberar, declaro então encerrada essa 22ª reunião por coordenado da diretoria. Um bom almoço a todos. Um bom almoço, 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 um bom almoço